As chamas consumiram completamente a residência na Vila Guadiana, em Mandaguaçu. Os vizinhos, ao perceberem as chamas, acionaram o corpo de bombeiros por volta da meia-noite. Mas ao chegarem no local, já era tarde, a casa já estava tomada pelo fogo. Após o trabalho de rescaldo, o corpo de bombeiros localizou o corpo de um idoso de 80 anos que morava sozinho na casa. O corpo do homem estava completamente carbonizado. Então, eu estava no quarto, meu quarto é bem próximo da casa dele, e eu estava deitada e escutei uns estralos. Aí imaginei assim, será que o meu gerro está colocando fogo no lixo, no quintal? Aí continuou. Aí eu falei, será que é o vizinho? Não vem no pé do meu muro e está estourando o meu muro? Aí eu puxei assim uma hora no celular, aí eu vi meia-noite. Falei, não, o meu vizinho não vai estar colocando fogo meia-noite no quintal. Aí resolvi abrir a janela do meu quarto para ver, quando eu abri, ver aquele clarão. Aí saí correndo desespero, chamando o meu gerro, acorda o seu Zé que está pegando fogo na casa, aquele desespero. Após revelar as chamas aqui e poder visualizar o local, realmente foi confirmada a situação de uma vítima já carbonizada sob os espontos. Após o trabalho do perito da polícia civil, o corpo do idoso foi levado sem identificação ao Instituto Médico Legal de Maringá, pois todos os documentos da vítima foram queimados no incêndio.